Música Terça-feira, 16 de dezembro, o TVU Jornal está no ar. Confira agora os destaques desta edição. Polícia Federal realiza a operação Bolsa Fantasma em Fernandópolis. Vereadores elegem o novo presidente da Câmara. Serginho da Farmácia venceu a eleição com 11 votos. Douglas Lisboa e Matheus Rodeiro são os novos integrantes da mesa diretora. IPTU mais caro no ano que vem. Durante a última sessão, oito projetos foram votados, incluindo o que reajusta o valor do imposto. Está pensando em ir de bicicleta para o centro de Votoporanga? A cidade agora conta com bicicletários. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, no TVU Jornal. Música Olá, boa noite. A Polícia Federal realizou hoje de manhã a operação Bolsa Fantasma em Fernandópolis. Foram cumpridos vários mandatos de busca e apreensão na cidade. A operação começou por volta das seis horas da manhã. Trinta homens da Polícia Federal de Jales participaram da ação. Foram cinco mandatos de busca e apreensão de documentos. Na FEF, Fundação Educacional de Fernandópolis, na Diretoria de Ensino e na Casa dos Três Envolvidos. Paulo Sérgio do Nascimento, presidente da instituição, recebeu ordem de prisão temporária e está prestando depoimento na Delegacia Federal de Jales. Será encaminhado ao presídio de Guarani do Oeste. Já os outros dois, entre eles o coordenador estadual do programa Escola da Família, Neoclair Félix, e mais uma funcionária da instituição, prestaram depoimento e já foram liberados. Mas o delegado não descarta a possibilidade de prisão. Existe a situação de um documento no qual o presidente da instituição de ensino faz um termo de acordo extrajudicial com ele mesmo. Então ele assina nos dois campos, como representante da instituição e como empregado da instituição no valor superior a 500 mil reais. Que além de ser um documento bastante atípico, digamos assim, é no mínimo incoerente com a situação contábil da instituição de ensino, porque não paga 13º para os funcionários, atrasa o pagamento do corpo docente. E aí ao mesmo tempo ele faz um documento que me parece, ele alega que não recebeu, mas o documento realmente existe, está assinado por ele e está apreendido nos autos. O inquérito foi instaurado em setembro e foram feitas diligências preliminares desde junho desse ano. Com a deflagração da operação, a gente apurou que existem alunos que desde 2011 deveriam ter recebido a restrição do FIES e até a presente data não receberam. Inclusive alguns até se formaram e não estão nem mais estudando nessa instituição de ensino. Os responsáveis poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato, apropriação indébita e peculato. A Fundação Educacional de Fernandópolis disse que seu departamento jurídico encontra-se buscando tomar conhecimento das informações contidas no inquérito policial e contribuindo para a melhor análise dos fatos. A Câmara de Vereadores de Votoporanga já tem um novo presidente. Durante a última sessão, os parlamentares elegeram a nova mesa diretora para o bienio 2015-2016. Serginho da Farmácia foi eleito como novo presidente da Câmara de Vereadores de Votoporanga. Ele recebeu 12 votos durante a eleição realizada ontem à noite e que marcou o fim do mandato de Eliezer Casalha à frente da Casa de Leis. A responsabilidade aumentou, mas tudo que foi feito a esse trabalho há uns dois, três meses atrás a gente fez em conjunto. A gente tem um grupo que determinou que eu fosse eleito para poder representar esses dois próximos anos. Mas eu acredito assim, com bastante trabalho, bastante dedicação da minha parte, de toda a Câmara Municipal, mesmo daqueles votos que não foram voltados a mim, mas eu acredito que a Câmara vem fazendo um bom trabalho e eu quero fazer uma administração junto com os demais vereadores em grupo, nada definido sozinho. Para vice-presidente Oswaldo Carvalho, que recebeu 11 votos. Walter José dos Santos, o Vartão, assume como segundo vice-presidente. Douglas Lisboa como primeiro secretário, Matheus Rodeiro como segundo secretário e Merred Meidão como terceiro secretário. A nova mesa diretora da Câmara vai administrar o poder legislativo pelos próximos dois anos. A gente tem várias propostas, vamos ouvir a proposta de cada vereador, colocar isso em pauta para a gente estar definindo o que vai ser deliberado nos próximos anos. Se não acontecer nenhuma sessão extraordinária, esta foi a última que a mesa diretora foi formada por Eliezer Casale, André Figueiredo, que assumiu na semana passada, depois da renúncia de Meidão, Pedro Beneduzzi, Oswaldo Carvalho, Serginho da Farmácia e Walter José dos Santos. Os vereadores estiveram no comando da Câmara por dois anos, em 2013 e em 2014, e comemoram os resultados alcançados. Nós estamos estruturando a Câmara, estruturamos a Câmara para o próximo presidente, fizemos várias adequações físicas e estruturais, como a pintura do prédio, como a compra de novos veículos, como algumas adequações internas, como um debate em relação a todos os projetos que aqui são discutidos, reuniões com os vereadores, uma gestão muito democrática em relação a todos esses processos. Então, a nossa avaliação é uma avaliação muito boa, porque os senhores vereadores, de forma geral, produziram muito, debateram muito e trabalharam a favor da população de Votiporanga. Serginho, assumindo o cargo de presidente, representará a Câmara de 2015 a 2016, além de também ser o responsável por regular os trabalhos e manter a ordem da Casa de Leis. Todas as funções dele devem respeitar a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara. A nova mesa diretora deve assumir a função em 26 de janeiro, quando os vereadores voltam aos trabalhos na Câmara de Votiporanga. E na última sessão deste ano, além de eleger o novo presidente, os vereadores votaram oito projetos de lei. Foram vários assuntos, entre eles, o que vai mexer diretamente no seu bolso. O IPTU de 2015 vai ficar mais caro. A Prefeitura solicitou e os vereadores aprovaram um reajuste de 6,59% no valor do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O Poder Executivo justificou que a alteração segue o índice nacional de preços ao consumidor amplo, destacando que a planta de valores genéricos não será atualizada para o ano que vem. Outros seis projetos também foram aprovados, como a criação do Conselho Municipal de Economia Solidária e o Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária. A atualização da lei que criou o Fundo Municipal do Conselho de Alimentação Escolar. Também está autorizado que os donos de lotes dos bairros São Cosme e Damião realizem o desmembramento destas áreas. A partir de agora, também está regularizado como deve ser as férias de profissionais que trabalham em escolas municipais. Antes, a lei era direcionada apenas para professores. Entidades beneficentes de Votoporanga também vão ter recursos financeiros repassados. No total, serão mais de R$ 1,5 milhão. Também ficou definida a abertura de crédito adicional de mais de R$ 468 mil para a construção do Centro de Referência de Assistência Social. O único projeto de lei que não foi aprovado foi o de autoria do vereador Eliezer Casale. A lei previa que igrejas de Votoporanga poderiam realizar a panfletagem para divulgar, por exemplo, eventos promovidos por elas. Por oito votos, o projeto foi rejeitado. Com relação à questão dessa possível panfletagem de forma absurda, onde o papel vai para a rua, vai para a boca de lobo, entope o esgoto da cidade. Então, em função disso, nós tivemos essa preocupação. É claro que os dois lados têm seu posicionamento. Agora, a Câmara entra em período de recesso e os trabalhos voltam apenas em janeiro. Para o atual presidente, o ano foi produtivo. Uma produção altíssima entre projetos de lei, moções, requerimentos, indicações, projetos de decreto legislativo. Nós tivemos mais de duas mil proposituras. Realmente um recorde em relação a toda a produção da Câmara, da votação de projetos de lei. E faço um balanço muito positivo desse ano. Uma Câmara participativa, uma Câmara independente, que soube dialogar, que soube debater os projetos a favor da comunidade. A sessão na íntegra você acompanha daqui a pouco, depois do TVU Jornal. E a bicicleta é um veículo sustentável e prático, não é verdade? Mas, com o tempo, ela foi deixada de lado e substituída por outros veículos. Foi pensando em incentivar o uso dela, que em Votuporanga, bicicletários foram instalados em vários pontos da cidade. Agora, assim como os carros e as motos, as bicicletas também têm onde estacionar. Os adeptos da bicicleta aqui em Votuporanga têm agora a oportunidade de deixar suas amigas em lugares apropriados, nos bicicletários. Espaços como esse foram instalados na Praça São Bento, Concha Acústica, Rua Mato Grosso e Poupa Tempo. Tudo para incentivar o uso da bicicleta e facilitar a vida de quem vai ao centro e não tinha um local para deixá-las. Agora, a população deve se conscientizar. Aqui temos três bicicletas, enquanto o bicicletário está a alguns metros e vazio. João Marcos é um dos que não sabiam dos bicicletários e a deixava em estacionamentos de supermercados ou até mesmo amarrada em postes, correndo o risco de ser roubada. É bom, né? Para poder trancar a bicicleta, né? Está tendo muito roubo. Valéria, que é adepta da bicicleta, usa este meio de transporte não só para diversão, mas também para o trabalho, como por exemplo, ir ao banco. Eu prefiro vir no centro da cidade para ir ao banco, principalmente de bicicleta, porque eu acho muito mais rápido. E além de você estar fazendo um exercício físico, a facilidade de estacionamento, assim, para você vir ao centro, é mais fácil. Hoje é muito difícil você encontrar uma vaga de carro aqui no centro da cidade, até mesmo de moto é complicado. Então, eu acho mais rápido. Uma ótima forma também de cuidar da saúde. Hoje nós sabemos que o sedentarismo, hoje, ele agride, né? Ele aflige muito a nossa sociedade. E a bike, ela vem com uma opção muito interessante de exercício físico, né? De atividade física em si. Uma vez que o indivíduo, ele tem uma, ele tem aí, através do uso da bicicleta, uma melhora cardiovascular. E logo com isso, ele melhora também, não só isso, mas tônus muscular, a resposta de força muscular. E isso gera diversos benefícios no seu corpo. E quem for no centro de Votoporanga hoje à noite vai acompanhar a apresentação das companhias de reis Garça Branca, Baiana e Estrela de Natal. A previsão é que comece daqui a pouco, às 8 da noite, na Praça Cívica. E siga até o palco da Concha Acústica, onde as companhias cantarão músicas de folia de Natal. O objetivo é resgatar a cultura folclórica brasileira, com a participação de grupos votoporanguenses. E no próximo bloco, tem oportunidade de emprego pra você. Vamos falar também do concurso público da Prefeitura de Votoporanga. O prazo de inscrições termina nesta quinta-feira. E ainda tem esporte. Os votoporanguenses já sabem quem vai defender a camisa do CAVE na série A3 do ano que vem. Não sai daí, a gente volta já. E vamos ver agora como fica o tempo nesta quarta-feira em Votoporanga e região. A previsão para esta quarta-feira é de sol com pancadas de chuva, à tarde e à noite. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 35 graus em Votoporanga. O resultado do vestibular da Unifev, que foi promovido no último domingo, deve sair amanhã. A previsão é que a classificação do processo seletivo seja divulgada no site unifev.edu.br. Boa sorte pra você que prestou a prova. Confira agora as vagas de emprego para Votoporanga e região. Em José Bonifácio, as vagas são de caldeireiro, eletricista de manutenção automotiva e soldador industrial. O PAT fica na rua 21 de abril, o número é 675, no centro da cidade. Já em Andradina, as vagas são para mecânico de manutenção, eletricista de manutenção, técnico de enfermagem. O endereço do PAT é a rua José Augusto de Carvalho, o número é 1.352. Em São José do Rio Preto, as vagas são para odontologia, engenharia de produção e publicidade. O endereço do PAT é a rua Boa Vista, o número é 666. E termina nesta quinta-feira o período de inscrições para dois concursos públicos da Prefeitura de Votoporanga. São quase 80 vagas para diversas áreas, com salários que variam de R$ 880 a R$ 2.700. As inscrições deverão ser feitas até às 11h59 da noite de quinta-feira, pelo site da Faperp, www.concursosfaperp.com.br. O candidato deve preencher a ficha de inscrição, transmitir os dados pela internet, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento. As vagas são destinadas a brasileiros com idade mínima de 18 anos na data de nomeação, que esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares, não possua antecedentes criminais, não tenha sofrido qualquer tipo de penalidade dentro de uma função pública, não seja aposentado por invalidez, nem esteja com a idade de aposentadoria compulsória e tenha boa saúde física e mental. O concurso público 03-2014 será composto de cinco fases, prova objetiva, prova de títulos, prova prática, teste de aptidão física e avaliação psicológica, de acordo com a natureza das atribuições dos cargos. Já o de número 04 de 2014, para procurador jurídico, será composto de três fases. Prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos. As provas objetivas dos dois concursos estão previstas para acontecer no dia 18 de janeiro de 2015. As inscrições para cargos de nível fundamental são de R$ 30,00, para cargos de nível médio R$ 50,00 e para cargos de nível superior R$ 65,00. O boleto poderá ser pago em qualquer agência bancária ou nas casas lotéricas até sexta-feira. Vale lembrar que as inscrições que forem pagas depois desta data perdem a validade. E no próximo bloco tem esporte. Os voto por anguenses já sabem quem vai defender a camisa do CAVE na série A3 do ano que vem. Não saia daí, a gente volta já. E o programa voto por anguenses em ação 1 e 2 já beneficiou 500 pessoas no município em 2014. Os participantes recebem bolsa auxílio desemprego pelo prazo de 180 dias, no valor de um salário mínimo R$ 724,00 e o benefício de uma cesta básica. Porém, o principal objetivo do trabalho é auxiliar na reinserção dos participantes no mercado de trabalho. Pelas praças da cidade não é difícil encontrar pessoas trabalhando por meio do programa voto por anguinhação. Elas fazem vários tipos de serviço e são reinseridas no mercado de trabalho. É o caso de Maria. Com mais de 50 anos, ela ganhou a oportunidade de poder trabalhar e ter sua renda. Mas ela não está satisfeita. Pensa em estudar e passar em concurso. Eu pretendo prestar concurso para me continuar, né? Ou aqui, ou qualquer serviço. O objetivo do programa é resgatar a dignidade de vida destas pessoas, tentando inseri-las novamente no mercado de trabalho. Das 500 pessoas atendidas no ano, 420 foram atendidas pela modalidade 1 e 80 pela 2 do projeto. As atividades são gerenciadas pelas Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos do município. Recentemente, houve um novo período de inscrição e 150 pessoas começarão a trabalhar em janeiro. Porém, segundo a secretária Marli Pignatari, ainda há casos de pessoas que deixam o programa no meio. Tem pessoas que vão, fazem a inscrição e começam a trabalhar. Eles têm a oportunidade de estar trabalhando seis meses, recebem um salário e uma cesta básica. Uns vão e fazem os seis meses de serviço. Uns vão, começam a trabalhar e depois desistem, não completam os seis meses. Às vezes estão tirando a oportunidade de outras pessoas estarem trabalhando. Se é logo no começo, a gente chama o próximo que fez a inscrição e vem e substitui. Se começam, fazem um mês, dois meses e desistem, fica mais difícil, às vezes a gente está colocando outro no lugar. Ainda, segundo a secretária, o voto por Angue em ação é uma ponte para outras oportunidades profissionais. A gente está dando a oportunidade deles estarem podendo ser remunerados e depois com uma cesta básica. E a gente está colocando eles no mercado de trabalho, às vezes, depois dos seis meses, está colocando eles no mercado de trabalho. Então, o voto por Angue em ação trabalha seis meses. Depois, ele só pode voltar depois de seis meses que ele já trabalhou. Mas o nosso objetivo não é que eles tenham a vontade assim, está passando para uma outra fase, está sendo incluído no mercado de trabalho. O voto por Anguense já tem parte do elenco que vai defender a equipe na Série A3 do ano que vem. A reportagem é de Jociano Garofolo. O auditório da ACV ficou lotado com torcedores, imprensa e o novo elenco do Clube Atlético Voto Por Anguense. Todo mundo queria saber quem são as caras novas que vão representar o time no campeonato paulista da Série A3. Foram vários os reforços que chegaram com o discurso de comprometimento com o time e com a torcida. Meu nome é Paulo Vítor, tenho 24 anos, sou volante, passei por alguns clubes como Mojimirim, CRB de Alagoas, a Napolina. E meu último clube foi o Sertãozinho. Toda vez que eu tiver em campo eu vou dar o meu melhor para ajudar esse clube. E é isso, a gente vai se doar ao máximo porque eu acho que é um clube que merece estar em uma divisão acima dessa. Nelly é um atleta que já jogou um pouquinho aqui no interior de São Paulo, já deu uma rodada boa aqui no estado, sou zagueiro, tenho 30 anos. Já sei que a torcida do Voto Por Angu é uma torcida apaixonada pelo futebol. E a gente espera, e a expectativa é muito grande, que a gente possa em 2015 fazer uma grande competição e que as expectativas esperadas sejam alcançadas e a gente possa ter êxito no nosso trabalho. Também foram apresentados os novos integrantes da comissão técnica. Marcelo Henrique Dias, que comandou o time na Copa Paulista, foi mantido como treinador da Alvinegra. Queremos, no final das contas, no final do campeonato, o acesso, é o nosso maior objetivo. Só que para isso temos que trabalhar muito. É uma competição muito difícil, somos conhecedores dessa divisão. Trouxemos jogadores conhecedores da divisão também, para se juntar a nós e nos fortalecer, para que a gente possa, jogo a jogo, com muita dedicação, com muita luta, conseguir esse nosso objetivo. O torcedor também pôde matar a saudade de caras conhecidas. Jogadores que em 2014 vestiram a camisa do CAVE e agradaram a diretoria, foram mantidos no elenco. O discurso é um só, levar a Alvinegra à Série A2 no ano que vem. A gente espera agora nos treinamentos, se doar ao máximo, já focado desde já com a importância do campeonato. É um campeonato difícil, mas eu tenho certeza que se a gente desempenhar essa equipe também, vieram jogadores de qualidade, permaneceram jogadores de qualidade. Tenho certeza que se a gente desempenhar, a gente vai conseguir o tão sonhado acesso para a segunda divisão. Sou bem feliz aqui, graças a Deus fiz um pouco da minha história. E tenho o prazer de estar aqui mais uma vez, para poder dar um acesso, que tenho certeza que em 2015 a CAVE vai subir para a Série A2. A expectativa é muito boa, fizemos uma Copa Paulista muito boa, tive o privilégio e a oportunidade de ficar para disputar A3. E vamos com força total, sendo da cidade, buscando sempre o melhor para a cidade. E se Deus quiser, conseguir esse acesso aí que é tão esperado. E se Deus quiser, em 2015 vai vir de muitas vitórias. O presidente do CAVE, Marcelo Stringari, afirmou estar satisfeito com o elenco e espera agora o empenho de todos para um 2015 de vitórias. A gente escolheu jogadores aí que já são rodados pela divisão, que já tiveram acesso, que conhecem esse campeonato, para poder montar um time competitivo e bem forte, que a nossa extensão é A2 e não tem outro papo. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso site, tvunifev.com.br. Para você, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.